Olá, sejam bem-vindos ao TFPR Online. Nesta sessão, intitulada atividades síncronas, ensino remoto, falaremos sobre algumas ferramentas que vocês podem usar para realizar teleconferências ou darem aulas à distância. A escolha das ferramentas vai depender do seu propósito, do seu objetivo da chamada. Ou seja, quantos alunos você quer acessar? Por quanto tempo você quer falar com seus alunos? Você necessita compartilhar algum material na tela? Você necessita que os seus alunos compartilhem materiais na tela? Você precisa fazer anotações na tela? Você gostaria de gravar a sua teleconferência ou a sua aula online? Ou você deseja um dispositivo que tenha uma boa interface com algum ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle ou o Google Classroom? Então, a escolha da ferramenta dependerá de como você pretende fazer o seu ensino remoto. Espero que gostem desta sessão.